Opa, Cristiano Alves da CEA Cursos e hoje trazendo montagem de Galaxy Note 4. Nós fizemos a desmontagem e como falamos anteriormente, cada desmontagem, uma montagem passo a passo também, para você não se perder nesse processo. Então, vamos para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto